Meus amigos, amigas, que o Deus apaz sempre com todos vocês, nesta paz do Senhor, vivo, ressuscitado, presente, caminhando conosco, que está sempre ao nosso lado, nós queremos também hoje ouvir a sua palavra. E a palavra vem do Evangelista São João, o capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quantas vezes nós ficamos perturbados? Perturbados por quê? Porque acontecem coisas que nós não queremos, nós não planejamos, ficamos perturbados porque alguém levantou um falso testemunho, alguém falou mal, fica perturbado porque livremente errou, se frustrou diante de uma iniciativa, ficamos perturbados diante de preocupações, desejos, vontades de fazer o que às vezes não só não é possível fazer. sonhamos demais, muito alto, iniciamos e frustramos diante de iniciativas que achamos que daria certo. Perturbados. Portanto, aqui o Evangelista São João nos faz dizer, não se perturbe, credes em Deus, credes também em mim. A perturbação diante das coisas de Deus, nos faz perder a visão de Deus, nos faz perder de maneira especial a certeza de que eu não estou sozinho. Diante de todas as experiências que fazemos, negativas, que nos perturbam, que nos tiram a paz interior, nos faz sentir sozinhos. E aqui o Evangelista nos recorda, não, pelo amor de Deus, nos momentos de perturbação, de fracasso, em que parece que tudo acabou, que tudo terminou, que não vale a pena lutar, entra aquele desânimo, aquela vontade de não fazer mais nada. Lembre-se, crede em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Então, o que nos falta é viver esta fé em todos os momentos de nossa vida. Viver a nossa fé em todos os momentos de nossa vida. Na alegria e na tristeza, no sucesso e insucesso, nas coisas que fazemos e que nos agradam, e aquelas coisas que também nos desagradam a nós, desagradam aos outros. Aqueles sentimentos e desejos, vontades que muitas vezes não conseguimos realizar. Então, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na fé, seja capaz de recomeçar sempre. Não fique caído diante do fracasso, não fique lamentando a vida, que não dá certo, que não vale a pena. Credes em mim, creia, acredite em Deus, que está em você. Acredite em você, que você é capaz de recomeçar, não sozinho, com a graça de Deus. Este é o caminho que nós queremos fazer sempre, este é o caminho. Por isso, o grande segredo para o sucesso, a felicidade, o bem-estar, a alegria, é saber recomeçar sempre. Recomeçar sempre. Na divina misericórdia de Deus, que nos ama, que nos quer bem, e que Ele nos dá esta graça de cada dia. E não ficar caído, mas levantar sempre. Que Deus nos abençoe e nos faça progredir neste caminho, sempre de cabeça erguida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.